Ai, ai, vamos ver então a Carla Zambelli no Flow Podcast. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Tô preparado não, hein? Ô, ô, Carla, eu queria voltar um... Ô, Carla... Um outro tópico. Eu tava vendo uma entrevista sua hoje. Cara, deve ser o inferno você ter nome de uma música... Assim, o seu nome, seu nome da música do momento. Vocês já viram aquele TikTok do Zenzo lá, né? Bruna já parou pra pensar que é automática... Mano, toda vez que eu vejo uma pessoa chamada Bruna... Eu tenho vontade de cantar essa música. Tipo Ana Júlica... É, por aí, nessa pegada aí. Puta merda, cara. Tarde. As Carla devem ter sofrido, hein? Renata Ingrata, então? A Renata Ingrata, então? O Pedrinho? O Pedrinho? Não, mas acho que ninguém sofreu mais que a Renata, cara. A Renata, porque a Renata era Ingrata, né? A entrevista que você deu em 2018. E nessa entrevista, foi na entrevista na Gazeta... Presta atenção na conversa. Ô, Chete, presta atenção aí. Negócio de nome, chega também. Presta atenção aqui, por exemplo. Pra Maria Lídia, e você tinha acabado de ser eleita. Finalzinho do ano. E uma das coisas que você falou é que você tinha sido eleita porque você estava advogando pela transparência, e que você tinha sido eleita pra combater, ou pra defender o combate a corrupção, que é lá, aquele movimento que você começou lá. Foi boa. Outra coisa que você falou é que o PT fez política com o populismo, e que o PT manteve as pessoas mais pobres presas a ele por causa do Bolsa Família. E aí, quando a gente está agora em 2022, eu queria saber se alguma coisa mudou. Porque, assim, a corrupção, nós não estamos, parece que, combatendo mais porque a Lava Jato acabou. E o Bolsonaro falou... Por que será? Acabou a corrupção no governo dele, então não precisa mais de Lava Jato. Por que será? A gente já não sabe mais as coisas que estão acontecendo direito. Mas a única forma de combater a corrupção é através da Operação Lava Jato. Não, mas ela era um instrumento importante que a população gostava, que você defendia, que você defendeu até o último momento, entendeu? Mas hoje não tem mais. Mas quem acabou com a Lava Jato? Bom, se foi o Bolsonaro que assinou um papel pra acabar, eu não sei. Ele falou, eu acabei com a Lava Jato. Ele falou, isso não vai entender. Tá aí, é só dar um Google aí. Não, ele quis dizer que acabou com a Lava Jato porque ele acabou com a corrupção, e não com a Operação Lava Jato, até porque o Executivo não tem função de acabar com a operação. Tá, mas não acabou a corrupção, certo? Com certeza não, mas não no governo dele, né? A corrupção, ela existe, ela é endêmica e... Ah! Não, a corrupção existe e é endêmica, viu só, chat? Menos quando se trata do PT, porque daí o PT deu furnas, né, pra todo mundo... Corrupção do governo dele, então não acabou com a corrupção. Acabou com a Lava Jato sem acabar com a corrupção. Eu não tô dizendo que é do governo dele a corrupção, eu tô dizendo que a corrupção existe em todas as esferas de poder, executivo, legislativo e judiciário, e em todos os... Não só nos governos municipais, nos estaduais e no federal deve ter também, tanto é que vários servidores foram afastados pela Controla de Geral da União durante esses três anos e pouco de mandato, né, de mandato do presidente. Agora, que ele faça corrupção, eu não acredito. Não, 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 capaz, 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 não. É impensável. Pessoas são passíveis de errar, e essas pessoas estão sendo investigadas principalmente pela Controla de Geral da União. Tanto é que afastaram mais de 300 pessoas, se eu não me engano. Tá, por que que o Sérgio Moro, então, saiu do governo, ele que você tinha proximidade com ele? O Sérgio Moro foi padrinho do casamento dela. Vocês lembram disso? O Sérgio Moro foi padrinho do casamento dela, mano. Ele foi seu padrinho de casamento e tal. Então, a gente tem aí Sérgio Moro, Lava Jato, que são várias coisas, né? Quem acabou com a Lava Jato não foi o presidente, foi o STF. Quando ela descondenou o Lula, quando soltou diversas pessoas da Lava Jato. Inclusive, o Dirceu. Mas, cara, peraí, o Bolsonaro falou... Tá bem besteira, tá bem besteira. Eu acabei com a Lava Jato. Ele falou isso. Então... Ele tava mentindo, então você tava dizendo que o presidente mentiu. Deixa eu te dizer uma coisa. O Executivo não pode acabar com uma operação do Ministério Público. Eu não tô dizendo que ele também não falou que acabou, que ele foi lá e falou... Acabou e pronto. Ele quis dizer, no sentido figurado, que ele teve responsabilidade pelo fim da Lava Jato. Assim você entendeu. Eu entendi de outra forma. Uh, chamou de burro! Olha o que chamou de burro. Eu não deixava, eu não deixava. Se eu disser aqui... Eu não deixava. Que eu acabei com essa água, porque eu tomei toda a água, é uma coisa. Agora, se eu disser que eu acabei com a pobreza do flow, porque eu consegui investidores, é outra. Não foi eu que coloquei dinheiro, eu consegui investidores. Quando ele falou, eu acabei com a Lava Jato, significa que não precisava mais da Lava Jato no governo dele, porque ele acabou com a corrupção. Que não acabou. Por que que não acabou? Caralho, conversa em círculos, né? Vamos, vamos, vamos dar um passo à frente aí, turma. Vamos, vamos dar um... Ué, porque você também falou que tem corrupção em todo quanto é lugar, em todas as instâncias. Em todos os lugares. Inclusive no governo federal. Inclusive no governo federal, mas não dele. Essa coisa do MEC aí, por exemplo, que é corrupção. O MEC é corrupção? É, aquele lance que aconteceu no MEC recentemente. O MEC é corrupção, corrupção é desvio de dinheiro. Onde foi desviado o dinheiro do MEC? Não, não é só desvio de dinheiro. Corrupção não é só desvio de dinheiro. Corrupção é tráfico de influência, por exemplo. Mas existe um tráfico de influência para que um dinheiro vá para algum local. Não necessariamente, mas assim... Meu Deus, cara. O tráfico de influência, ele existe. Quem foi a pessoa... Você ouviu um tráfico de influência? Eu não sou mais o que estão fazendo comigo. Vai ser assim o vídeo inteiro? Vai ser assim o vídeo inteiro? Não é possível, cara, que papo. Se aí houve um favor dado a alguma coisa... Por exemplo, me aponta uma prefeitura que tenha recebido o recurso do MEC e que não tenha sido devido. Não, que a prefeitura receba o dinheiro não é uma coisa. Que esse tráfico de influência existia... Não, espera só um pouquinho. O dinheiro, quando sai do MEC, ele vai para um lugar. Ou estado ou município. Não existe dinheiro, por exemplo, de qualquer ministério, seja MEC, saúde ou qualquer coisa, seja de emenda parlamentar ou seja do ministro ter definido. Não existe qualquer recurso que saia do governo federal e vá para um local que não seja prefeitos ou governadores. Então, se existe algo de errado, alguém tem que apontar qual foi a prefeitura ou qual foi o governo que recebeu o recurso equivocado. Não, imagina o seguinte. Vou dar um exemplo. Um outro exemplo. Então, quer dizer... Você tem que me responder essa pergunta. Você disse que foi corrupção? E... Eu disse que a corrupção não necessita necessariamente que o dinheiro vá. Vou dar um outro exemplo. Então, é o primeiro caso de... Aliás, é o segundo caso de corrupção no Brasil que não teve desvio de recurso público. Porque o primeiro foi a Covaxin. Porque na CPI da Covid, diziam que houve corrupção dentro da pandemia. Claro que houve. Aí, quando disseram qual foi essa corrupção... Não, é porque a Covaxin e tal, porque tinha... Porque descobriram, né, nenenzinha? Porque descobriram, né? Dinheiro desviado da Covaxin. Aí, quando foram ver a Covaxin... Mas, peraí. Comprou uma vacina de Covaxin? Não. Deu um real pra comprar a vacina de Covaxin? Não. Teve dinheiro reservado pra tentar comprar a Covaxin no futuro? Não. Então, onde tá a corrupção da vacina da Covaxin? Aí, morreu o assunto. Ninguém fala que não teve corrupção. Claro, o Aras arquiva tudo. O Aras arquivou tudo, né? Fizer... Oi. Ah, você quer que... O Aras arquivou tudo. Adianta ter prova. Adianta ter depoimento. CPI produziu quilos. Pode fazer. Pode? Pode. Daqui a pouco a gente vai buscar a vacina que tá lá na casa da mamãe. Uhum. Pode deixar. Manda um beijo pro chat. Então, assim, não adiantou nada a CPI produzir quilos e quilos de provas. Se chega na hora de acusar, de julgar, os caras arquivam, né, minha filha? Aí não tem corrupção nenhuma mesmo. A questão não é essa, cara. Simplesmente morreu o assunto. Não, a questão... Não, não é. Não, não é, não. Porque nessa questão do MEC, nessa questão do MEC, por exemplo, havia um claro tráfico de influência ali. Se o dinheiro não saiu e não chegou, foi porque o caso explodiu. Não, não, peraí só um pouquinho. Quando o empresário chega pro Milton e fala assim, Milton, tem pastores usando o seu nome pra poder fazer alguma coisa. O que que foi que o empresário falou na Jovem Pan, você viu? Ah, na Jovem Pan, na Jovem Pan, na Jovem Pan. Depois você dá uma olhada lá, porque você, como comentarista e etc, você precisa saber disso. Ah, eu não deixava, hein? Passou na Jovem Pan, hein? Comentarista, eu sou professor. Professor. Mas você é professor e tá num podcast e tem o seu podcast também. Eventualmente você deve falar de política. O empresário, que desconfiou de tudo isso, chegou na Jovem Pan e falou assim, a Fabiana Barroso perguntou, o senhor recebeu algum dinheiro do MEC? Não. O senhor tem algum tipo de desvio que o MEC fez? Não. O ministro Milton sabia de algum desvio? Não. Ah, mas então tá. Então vamos confiar na palavra do empresário, pô. Se o cara foi na Jovem Pan negar, então deve ser verdade, né? Quer prova mais cabal que essa, pô? Ah, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Esquece o negócio de MEC aí. Não, é, pô. O cara foi lá na Jovem Pan. Eu confio no empresário. Mundinho empresário. Quem? Não é? Quando o senhor chegou pro ministro Milton e disse que eventualmente estavam usando o nome do MEC pra poder desviar algum recurso, o que que o Milton fez? Ele disse que ele procurou a CGU na hora e fez a denúncia na CGU. E aí pessoas foram afastadas pela Controleira Geral da União. Então o Milton foi a primeira pessoa que ao saber que podia existir alguma coisa, ele foi e denunciou na CGU. Ele se reúne com os pastores, ele se reúne com os prefeitos, ele faz ali uma espécie de encontro que tá intermediário, tá intermediado pelos pastores com determinados prefeitos. Existem vídeos de pastores falando de púlpito que determinados prefeitos só receberiam dinheiro se passasse pelo aval do pastor lá da Assembleia de Deus e tal, e tal. E o Milton tá vendidaço. Você acha que tem gente que usa meu nome pra conseguir alguma coisa, reuniões, etc., e que eu tô sabendo? Não, não sei. Deixa eu te dizer uma coisa. Meu nome, por exemplo, é um nome que é bem ligado ao governo. E tem gente que tira foto comigo na Paulista, chega num lugar e fala assim, queria marcar reunião com o Falando de Itaú. Quem pediu? É a Carla Zambelli. Olha aqui a minha foto com ela. Ela é minha amiga. Eu já soube disso dois, três meses depois. Ah, é a mesma coisa. É a mesma coisinha. Reunião aconteceu. E eu nem sabia que tinha acontecido. O que tem sobre o Milton é o Milton falando assim, olha, o presidente disse que é pra tratar todos os pastores super bem, com alta prioridade aqui. E vou te dizer uma coisa. Os pastores que estavam intermediando verba com prefeitos. Pastores, pastores. Aí quando você pega... Mas chegou alguma verba? Não. Cara, uma vez eu fiz isso, sabe? Uma mocinha do Instagram, mandei um foguinho, ela não deu bola. Fiz um comentário fofo, ela não deu bola. Ignorei, né, como diz os macho alfa, ela continuou dando bola. Falei, não é possível, cara. Eu quero muito ficar com essa mina. E eu não sei mais o que eu faço, cara. Já tentei de tudo. Foguinho, comentário, bonitinho, declaração de amor, ignorar. Até que eu peguei uma foto minha e fiz uma montagem. Eu e a Carla Zambelli. Tá? Eu e a Carla Zambelli. Aliás, o pessoal do Discord aí do Photoshop... Photoshop não. O pessoal do Discord deve ter essa foto aí com a Carla Zambelli, tá? Me manda aí que eu mostro aqui na live. Eu e a Carla Zambelli. Mandei pra mocinha. Na hora, ela falou assim, meu Deus. Mas o que é isso? Falei, eu e a Carla Zambelli. Ela falou assim... Luiz, você desperta em mim os instintos mais primitivos. Mas na hora deu certo o date, cara. Cara, caiu de joelho em terra. Foi aquela choradeira. Mandou zap. Vou ficar... Não, toma até hoje junto. Eu e a mocinha. Por quê? Porque eu mandei uma foto minha e da Carla Zambelli. Né? Caiu de joelho em terra. Até hoje. Agora tá aqui. Não pare de me mandar zap. Ai, Luiz, você é incrível. Você é demais. Eu vou ter que falar pra ela que eu não tirei foto. Porque ela não dá sossego, cara. Ela apaixonou por aquela foto. Ué, então o Milton ou é incompetente porque ele queria fazer um desvio e queria que a verba chegasse e não conseguiu, isso não teria como, porque uma canetada do ministro, a verba vai. Ou o nome dele foi usado indevidamente. Eu vou te dizer uma coisa. Minha chefe de gabinete tá autorizada a dizer o seguinte. Chegou lá um grupo de indígenas. Olha, a Carla disse que todo grupo de indígenas que chegar aqui é pra ser tratado com total prioridade. Se chegar um grupo de LGBTs de direita. Olha, a Carla disse que todo grupo... Caralho, tá entregando a estratégia dela? Ô, caralho, tu tá entregando a tua estratégia ali? Mano, sérião? Sérião, filha? O LGBT de direita tem que ser tratado com prioridade aqui nesse gabinete. É uma forma de você quebrar o gelo e receber a pessoa bem. Ai, meu Deus do céu, cara. Agora, achar que isso daí é corrupção, tem que... Tipo assim, é igual a Covaxin. Então me aponta qual foi a vacina que foi comprada. Zero. Me aponta qual foi a prefeitura que recebeu recurso com prioridade com algum tipo de desvio. Zero. Não tem, Paulo. Não, tudo bem. É o que eu falei. A corrupção... É a mesma coisa da prisão. Não, a cor... Por que ele foi preso? Quem? O Milton. Foi preso porque tá envolvido com esse esquema aí, ué. Ele foi preso porque caiu na conta dele 60 mil reais. De um pastor. Aí, sabe o que aconteceu? Porque ele foi solto? Porque, depois de prender, foram perguntar o que ela queria ser 60 mil reais. Aí, ele disse assim, tá aqui, ó. Esse carro aqui era meu e eu vendi pra filha do pastor. Agora tá no nome dela. O carro vale 60 mil e 60 mil foi colocado na minha conta. Tudo regular. Aí, soltaram o cara. Vixe, como é que prende preventivamente um cara que tem residência fixa, que não tem antecedentes criminais, que não tem problema nenhum por causa de 60 mil que caiu na conta dele e você não pergunta pra que que é? Você simplesmente prende? Eu também não concordo com essa prisão. Tudo bem. A arbitrariedade da prisão é criticável. Você falou que ele foi preso porque tava envolvido. Ué, mas porque ele tem um envolvimento dele. Se ele não tivesse envolvido com nada, ninguém chegaria nele. Agora, o fato... Eu não gostei do Flow. Aí, que o Igor 3K tá tirando um cochilo, né? Igor 3K, a mimir. Igor 3K. Será que o Flamengo joga hoje? Será que o Mister vai voltar? E o Mister, né? Será que volta o Mister? Aí, é monarcão. Você não acha que é estranho? Prender a pessoa... Não, eu acho estranho prender. Eu também acho estranho você achar que a corrupção só existe se o dinheiro chegar na conta destino. Vou dar um exemplo simples. Quando o Lula foi preso... Ah, não. Você lembra que a Dilma queria botar ele como ministro? O Bessias. E aí, não conseguiu por quê? Porque estourou na mídia. Porque estourou na mídia, certo? O Moro soltou o áudio. Então, a gente... Não, mas pera aí. Quando você estoura direito? Conta essa história direito. O Moro não poderia ter vazado aqueles áudios. Foi legal. A imprensa vazou. Né? O STF barrou. Tá? Então, você hoje que comemora aí o Xandão, o caralho, o STF tocando o terror, não vamos esquecer disso, não. O STF foi lá e barrou o Lula de ser ministro da Dilma. Tá? Só que isso, bicho, foi bem antes da prisão, pelo amor de Deus. Isso foi na época do impeachment, meu irmão. Foi dois anos antes. Ou seja, uma coisa assim, sei lá, dois anos também exagero. Né? Pode ser. Ah, mas isso não aconteceu, então. Você que ele lembra que o Lula foi preso em 2002? Foi dois anos mesmo, né? Foi dois anos antes, cara. A galera gosta de reescrever a história, né? Pelo amor de Deus. Quer dizer que a Dilma não... Não tinha nada de ilegal, sendo dito. Não tinha nada de... Cara, o Moura... Esse Moura, nossa, esse Moura, cara, a imprensa, que nojo, que ódio dessa galera. Né? Foi dois anos antes, cara. O Lula não ia ser preso naquela época, não, irmão. Não tem nenhuma culpa nisso. O Lula não tem nenhuma culpa nisso, porque não aconteceu nada. Aconteceu nada. Mas o que aconteceu de errado? Por que a razão, se não tivesse sido o próprio Milton, que denunciou na CGU? Vamos lá. O ministro chegou e falou... Peraí, peraí, só um pouquinho. E falou para o empresário. Se está acontecendo isso, eu vou te pedir um favor. Eu vou ligar para o ministro da CGU, o Wagner Rosário, e você vai dizer para ele o que está acontecendo. E, por favor, entregue todas as provas para o Wagner Rosário. Se o cara que, teoricamente, ia fazer a corrupção, por que ele ia divulgar? Por que ele ia divulgar, não é denunciar? Porque estourou na imprensa. Não estourou na imprensa, amor. Estourou na imprensa muito depois. Já tinha sido divulgado, já tinha sido denunciado pelo Milton Ribeiro meses antes. A investigação já estava em curso há muito tempo. Tanto é que o escândalo não foi maior, porque o próprio Wagner Rosário falou esse áudio que veio a público... Você acha que o cara divulgou o áudio? Amor. O pastor que tinha o áudio do Milton falando, olha, é para atender com prioridade aqui vocês... Porque ele estava sendo investigado. Ele descobriu que o Milton tinha denunciado ele. Ele foi e soltou o áudio. Então, é o tipo de coisa que, se a gente não conseguir olhar para os fatos, a gente vai entender tudo da torta história. E existe muita gente no Brasil que deixou de lucrar com a falta de corrupção do Bolsonaro. Você fala, Carla, tem corrupção no governo? Tem, porque o governo é feito de milhares e milhares de pessoas. Meu Deus. Agora, eu te digo uma coisa. O Bolsonaro não é corrupto. Ah, claro que não. E o Bolsonaro tem, assim, ordem para o Wagner Rosário investigar qualquer pessoa que tenha o mínimo de possibilidade de estar fazendo tráfico de influência e de fazer corrupção. O caso da Covaxin é o mais fácil de entender. Que foi feito um baita escândalo na imprensa, duas semanas falando de corrupção no governo federal, uma puta de uma CPI para poder fazer um monte de coisa, Renan Calheiros gritando, aquele Omar Aziz gritando de outro lado, e quando vai ver... Mas, espera aí, comprou alguma vacina? Quem denunciou o caso da Covaxin? Um dos deputados lá que, se não me engano, foi o... Então, não foi uma pessoa do governo? Não, não foi. Mas, nesse caso, tinha tráfico de influência. Eu acho que não foi. O Igor 3K, nesse momento, está pensando, sabe no quê, Chet? Naquele gol que o Palmeiras fez na final da Libertadores, que o cara perdeu a bola. Moleque avançou. Como é que é a nome dos jogadores aí? Moleque avançou e meteu o gol. É início que ele está vendo. Daverson. Daverson, né? O Andrés entregou, né? Puta merda, cara. O Daverson, que golado. Puta merda. O Igor 3K está pensando nisso. Chama o Mister. O Igor 3K, uma hora dessa, está assim, ó. Igor 3K. Enquanto rola a entrevista. Chama o Mister. Ai, Mister. Volta pra cá, Mister. Não, não tinha tráfico de influência, porque o governo tinha decidido não comprar, porque estava superfaturado. O governo não comprou. Tá, e o deputado que denunciou, ele denunciou a denúncia falsa. Ele denunciou porque ele achou que tinha sido comprado. Teoricamente, se não me engano, foi. Ele avisou que queriam fazer tráfico de influência, queriam desviar recursos nessa Covaxin. Eu quero um bicho! Ô, Igor, tá tudo bem? Aí o pessoal para. Ô, Igor, tá tudo bem aí, Igor? Tá tudo bem, Igor? Achou que tivesse sido comprado. Aí ele foi na CPI, falou, falou, falou da Covaxin. E no final das contas, não tinha sido comprado nenhum. O governo já tinha decidido não comprar, tipo, um mês antes. Então, assim, não tem nenhum caso hoje que você diga, olha, saiu o recurso, ou teve ordem de serviço, ou o recurso chegou e foi desviado. Não tem. Se tivesse, ok, mas não tem. E vou dizer, toda vez que sai um negócio desse, você pode ver, no dia que saiu a prisão do Milton, eu fiquei quieta. No dia que saiu o negócio da Covaxin, eu fiquei quieta, até saber qual era a informação. Eu não saio defendendo, defendendo, assim, aleatoriamente qualquer coisa, não. Tem coisa que eu discordo, do modo desoperante, da forma, do jeito. E eu vou e converso com o presidente. Agora, se tiver alguma coisa que eu não concorde, eu não vou sair defendendo, assim, não. Eu estou defendendo aqui agora porque eu sei dos fatos e sei que não houve nada. Ô, Carla, e... Agora, só uma coisa. A Lava Jato. A Lava Jato foi terminada, porque a Lava Jato era uma operação do Ministério Público, o Deltan Dallagnol. Ele era o head dentro do Ministério Público da Operação Lava Jato. Então, era... E com o apoio da Polícia Federal. A Polícia Federal, que está dentro da Executiva, ela é só uma apoiadora. Quem é o head da operação é o Ministério Público. Quem acabou com a Operação Lava Jato não foi o presidente, nem teria como. Quem acabou foi porque as investigações chegaram no ponto que acabaram, foram para o STF. E, no STF, Dirceu foi solto, depois o Lula foi descondenado, voltaram à estaca zero. Agora, o fato de ter terminado a Operação Lava Jato, não significa que acabou o combate à corrupção. Caralho, só há 15 minutos repetindo a mesma merda, cara. Pelo amor de Deus. O Público tem várias outras operações que acontecem com comitantes à Lava Jato. Acabou! 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 Agora, sobrevivemos. Sobrevivemos.